Olá! Hoje o vídeo vai ser assim, sem edição, sem nada, porque eu quero dar só uma dica bem rápida para quem está construindo e para quem trabalha com construção e que faz administração de obra. Então, meu time, estou aqui esperando para ver se alguém carrega os produtos lá no carro, porque é mega pesado. Então, assim, muitos anos eu já faço administração de obra, né? Então, eu sempre sofri muito com a história de planilha, monta planilha. O que eu fazia? Eu tinha uma conta da empresa e naquela conta ali entravam os custos de escritório e também as compras de material e os pagamentos de mão de obra. Só que chegou uma fase que ficou muito difícil. Eu percebi que isso não dava certo e aí eu resolvi separar, criar contas bancárias separadas, uma para o escritório, né? Contas do escritório e outra para as contas das obras. E eu percebi que isso também gerava bastante confusão. Então, a dica de hoje é uma dica preciosíssima. Hoje em dia, o que eu faço? Começou uma obra, dias antes de iniciar uma obra, eu vou lá no banco, falo com o meu gerente e abro uma conta separada para cada obra. Isso é custo extra? É custo extra. Mas é uma tranquilidade, porque assim, tu vai lá, tira o extrato das despesas só daquela obra, específicas daquela obra. Mesmo assim, eu faço as planilhas de Excel, faço as planilhas de Excel. E até para discriminar ali para o cliente, o que é custo de mão de obra, o que é custo de material. E fica muito simplificado, muito simplificado. Tanto é que antigamente eu tinha um funcionário só para fazer esse controle de custos. E hoje em dia eu consigo fazer até sozinha. Dá trabalho? Dá, mas fica bom. Tá? Então era isso. Um beijo e até quinta que vem. Um beijo e até quinta que vem.